Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Agora sim, vamos numa entrevista muito rápida com o presidente da formação do Interclube, o senhor Alexandre Canelas. Senhor presidente, o nosso muito bom dia. Depois do jogo, o Interclube vence a equipa do Neidja por 3 balas a 0. A equipa vem às eleições já nesta sexta-feira. Naturalmente que é com satisfação que a gente também vê a nossa equipa a ganhar o jogo e na antecâmara das eleições é bom irmos com essa vitória e vamos continuar a trabalhar para que todos os nossos escalões continuem a assumir vitórias. Senhor presidente, já aproveitando a oportunidade, o que é que está a achar do serviço da TV Belas na Liga de Futebol de Luanda? Está a fazer um excelente trabalho e queremos que continuem, por forma que levam as imagens do futebol desta Liga e possam conquistar mais simpatias, mais adeptos e por outra via termos parceiros para apoiar esta Liga e isso é o que estamos a precisar para torná-lo mais visível e com mais qualidade. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história. Tchau.